Oi 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 Olha Fala aí galerinha tudo bom aqui quem os fala é Gabriel Foligno e vamos falar mais um vídeo nesse excelentíssimo canal e vamos falar mais um vídeo de As Aventuras de Gabriel Asa de Cristal 2 Eu resolvi gravar logo de manhã cedo porque ontem eu dei uma cagada no pau gigante Eu meio que desacostumei do horário da chuva do asa 1 pro asa 2 Então eu não tô gravando ainda, acabei deixando passar os dois horários E aí eu não consegui pegar o level 50 Aí fiz as missões de hoje, mas por um lado bom, não sei o que fizeram Que deram um bônus bom pra caramba Que ontem a gente conseguiu pegar, se não me engano, 4 caixinhas ou 5 E hoje a gente pegou 9 caixinhas E também teve uma coisa muito legal, ontem o GM apareceu nessa junção E ele fez um evento lá, que ele conjurou uma porção de boss E depois matou, e teve muito item no chão E eu tive a sorte de pegar 17 frutas de honra Dessa de 500 E com essas 17, eu dei um boom maneiro na honra Pra vocês terem uma ideia, ontem eu tava com 22 né Hoje eu já tô com 31 mil E já sou marquês Então é bem provável que hoje ainda Eu acho né, não acho que não vai dar não Mas a gente vai ficar muito próximo de pegar Duke E a gente vai abrir essas 9 caixinhas Que hoje eu dei bastante sorte A gente pegou 9 caixas do pacote do caçador E eu convido, assim, eu vejo que Teve junção grande Os eventos vieram todos direitinho Não veio com bug E parece que o jogo está bem Vamos dizer assim, bem monitorado O GM apareceu, fez evento E com isso eu acredito que o Asa 2 hoje Tá um pouco melhor Em questão de Como que eu vou dizer? De organização, sacou? Tá muito melhor organizado que o Asa 1 Então, sabendo disso Deixa eu mudar de diário aqui Pra não dar lag no amiguinho Que essa montaria aqui, Deus é pai né Nossa Senhora E eu acredito que tá um assim Um pouco mais organizado, entendeu? Parece que aqui é um pouco mais dedicado Então, se você tem interesse de voltar a jogar Asa de Cristal E tá indeciso entre o Asa 1 e o Asa 2 Eu super aconselho você vir pro Asa 2, ok? Independente seja servidor novo Ou servidor antigo Eu até falo pra você assim Se você for um servidor novo A probabilidade de você ter menos gente pra jogar É muito maior Aqui no servidor mais antigo No caso, essa junção aqui Que tá uma junção bem grande Que é do 1 até 68 É... Tem um número de lojas muito maior Entendeu? Eu acredito que você vai ter uma facilidade maior De conseguir os itens E depois que vocês ficarem fortes Vocês vão ter PVP Todo dia tem mini tretas No chat mundo Entendeu? E você sabe que um bom PVP Não pode faltar aquela treta Pra não ficar... Briga de velho, tá ligado? A gente até tem a vontade de brigar Mas não tem força Então... Eu acredito que se vocês vierem Com a junção menor Eu acredito que... Se você vem pra fazer PVP Não há servidor melhor pra isso Ok? Agora... Se você quer só fantasiar o boneco Como eu faço Entendeu? Eu sou... Prática... Eu sou 98% PVP Então... Vocês podem começar no servidor antigo E... E se dedicar ao seu personagem Ok? Bom... Vamos acabar... Parar de falar E vamos aqui Começar a upar A nossa honra Tá? Aqui tá falando que a gente precisa de 43 mil Pra gente passar pra Marquês Então... Vamos usar isso aqui Pra gente dar um gás aqui logo Tá? 43 Nós temos aqui 10 mil de honra, né? Vai chegar... 41 Vai ficar faltando uns 2 mil Pra pegar Marquês E... Sei lá, né? Vai que o GM aparece de novo Largo uma porrada de boss Então... Vocês querem... Vou tentar Vou tentar ficar alerta E é porque Quando ele avisou Eu não tava nem com o programa aberto E tal Então vou meio que deixar o programa aberto Caso ele apareça Pra fazer um novo evento Aí eu gravo o evento E posto o vídeo pra vocês Vai que isso vira um costume Isso vira um costume E já sabe que o porra Dá um boom no jogo Entendeu? Sabendo que, pô... Além dos eventos semanais Que tão legais Entendeu? O GM ainda aparece aí Pra dar um... Um... Sei lá Um sorte ou revés Entendeu? Um sorte pra quem pegar os itens E um revés pra quem não apareceu no evento Então... Sei lá Vai ficar maneiro, entendeu? Fica maneiro pra caramba Bom, usamos todas aqui Chegamos a 41 mil de honra Nos falta apenas... 2 mil e 500 Acho que é isso 2 mil e 500 E chegamos a isso Agora vamos pra parte Emocionante Nós temos aqui 9 caixinhas Deixa eu botar aqui Pra cá Deixa eu fazer um negócio aqui Vou separar aqui Botar aqui E vou... Separar não Vou separar não Aqui, pronto Só pra poder Quando abrir Vem tudo pra aba de cá Tá Vamos arrastar aqui pro F E vamos lá então Ver o que a gente pega Primeira caixinha Ó Pegamos 25 de sabedoria Vem pra cá Porque a gente já tinha 25 Né? De ontem Vamos ver o que mais Que a gente vai pegar Ó Pegamos mais 100 É uma profunda Pegamos aqui Cristal de energia Com isso a gente já fica com 90 Hoje eu vou estar até upando ele Pra mostrar pra vocês Ó Pegamos mais 30 Isso é muito bom Vamos ver o que a gente vai pegar agora Ó Pegamos mais 25 Pérolas de sabedoria Ó Tá show, hein? Vamos ver o que mais Mais 25 Caramba Já temos 100 100 são 5 mil De sabedoria Isso é coisa pra caramba Pegamos mais energia Temos mais 2 pacotes ainda Olha caramba Um pacotão da sorte Vai que a gente pega Mil lasca da alma E mais 25 Caramba Olha isso A gente tem muito Muito mesmo Muito mesmo Agora aproveitar Que a gente tá quente A gente abriu o nosso pacotão A gente vai tá Usando essas pedras de energia Que a gente conseguiu Vamos bovar aqui O sistema de presente O único ruim desse presente Que você não tem como arrastar Isso aqui O bagulho é Ó, andou Viu? Foi só reclamar que andou Tá, vamos lá Gastar isso aqui Lembrando que a primeira bolinha Precisa de 100 Acho que não vai ter problema Da gente conseguir esse 100 Ó Então Dessa aqui é 180 A próxima bolinha é 200 A gente vai pegar Com certeza Pronto Daqui A próxima bolinha é 400 A gente vai pegar também Sem problemas Olha A última 800 Essa aqui provavelmente Ele não pega Até porque a gente só tem 15 Então Vamos lá Ó Ficamos com 600 Três bolinhas O nosso personagem agora Tá com 6k e 600 de ataque Tá ficando bom Tá ficando fortinho E agora a gente vai abrir A nossa O nosso pacotão Tá aqui Pacotão Vou até botar ali Do lado aqui Vamos torcer pra vir Mil de alma Vamos fechar isso aqui Pra gente ver O que a gente vai ganhar E Ganhamos 30 rugido Uh Rugido Tipo assim Por que que eu não fiquei Animado Em pegar rugido Porque pra free account Você não pode ter Entendeu Antigamente você tinha como Comprar Na loja de cupons Se eu não me engano Você podia comprar O primeiro Por 100D Entendeu Agora não tem mais isso Porque provavelmente Algum desgraçado Descobriu algum bug E ficar abusando Desse bug E aí os caras Tiveram que tirar E aí não tem mais Como pegar o O rugido Primeiro Então os free Os novos frees Não tem o rugido Entendeu Então tipo assim Vai ficar Vai ficar pegando poeira No baú Porque eu não posso nem vender Porque todo mundo Tem essa porra pra caramba Então Foi um grande Balde de água fria É Fazer o que? Paciência Vamos juntar Com esse negocinho aqui E agora vamos aqui Pra nosso A caixa surpresa Vamos ver o que vai vir Olha Jura mesmo que Foi isso que eu peguei? É isso mesmo Eu ganhei Uma Pérola da sabedoria Nossa mano Hoje não foi um dia Foi um dia bom Vou reclamar não Foi um dia bom sim Foi um dia bom sim A gente upou energia Pegamos a quantidade Considerável De pérola da sabedoria Porém Não conseguimos Lasca de alma Que era uma das coisas Que a gente mais precisa Dentro desse jogo E não é uma coisa Muito fácil de conseguir Ok? Então gente A gente fica por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueçam De se inscrever no canal Esqueçam de dar um like Eu gostaria de fazer Um pedido pessoal Pra vocês Vocês que jogam aqui Na junção S1 ao S68 É Eu estou precisando Muito Muito mesmo De espírito do sangue infernal E espírito do fantasma Ok? Então Se vocês estiverem aí Sobrando Eu não tenho muito dinheiro Vocês podem ver Que eu estou com 26D só Ou muito Não sei Eu gastei bastante dinheiro Comprando cristal de pixel É Eu estou pagando 50G No espírito de sangue infernal E estou pagando 1D No espírito do fantasma Então se vocês puderem ajudar Manda PM aí E dá aquele Dá aquele suporte Ok? E se é alguma boa alma Entendeu? Sei lá Uma boa alma A pessoa está originária Ganha Ganha um vídeo especial Só de agradecimento Se o cara mandar Sacou? Quiser mandar Para a gente Uns pacotes Deixa eu ver Onde estão esses pacotes Deixa eu ver se tem aqui Eu lembro que ficava Aqui pertinho Aqui ó Pacotão da sorte Ele custa 2,5k de cash Então quem tiver aí Um coração bom Que tiver cash sobrando Que não tem com o que gastar E quiser mandar uns pacotão Da sorte Para a gente A gente agradece aí E faz um vídeo especial Só abrindo Pacotão da sorte Valeu Bom gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Já falei isso Não se esqueça De se inscrever no canal Já falei isso Não deixe de falar Deixa Deixar o seu E caraca Não deixe Não Calma é? Não esqueça De deixar o seu like Caraca eu esqueci Minha própria Mordão Eu ficava muito louco E tem novidade aí É Tem intro nova Espero que vocês gostem dela Se vocês gostarem Comenta aí embaixo O que vocês acharam dela Ok? Valeu galerinha Partiu Fui Fui